Música UDL, 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 UDL Jogu, vai pra luta e se supera o Jogu, terremoto treme a terra Jogu, o DL só tem ferro Jogu, máquina de guerra Jogu, vai pra luta e se supera o Jogu, terremoto treme a terra Jogu, o DL só tem ferro Jogu, máquina de guerra UDL, 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 Brasil, Curitiba, South America Veio pra vencer, sou mais você General de guerra, não tem medo de morrer E a fé fica firme e crê, você é o campeão nascido para vencer Lembre da sua mãe e do seu irmão, no final de tudo ninja levanta a sua mão Visualiza a vitória e mantém o foco, só os fortes sobrevivem e domina os braços Jesus é o Senhor e vai guiar os seus passos, se precisa for deixe seu sangue no campo de batalha Você é UDL, 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 UDL O nome Shogun, maulizou, cor de nome Shogun Tudo pelo sonho de ser o número 1 Shogun, vai pra luta e se supera O terremoto treme a terra O DL só tem ferro O maquina de guerra Vai pra luta e se supera O terremoto treme a terra O DL só tem ferro O maquina de guerra O DL só tem ferro O maquina de guerra Shogun UDL